Sei que não jurar o que ninguém virou Sei dar o tom de ver algo, mas é o que qualquer um faz E muito mais, tentam encobrir, mas é preciso esclarecer Que eles se entregam, e ao dizer, sempre sustentam Sempre nos negam, a investidão da dimensão que paira E só se faz notar é que não vem, quando vem Eu sou que nem eu posso dizer Que eu não sei, que não há tempo, eu não sei Que eu não sei, que não vai se recolher Que o som vai se recolher, que eu quiser ouvir Eu sei que não jurar o que ninguém viu Ser dar o tom de ver algo mais Qualquer um faz e tanto mais Se quiser ouvir o cara, mas esclarecerá Sempre não me dá A investidão que paira 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 Ai, bem, 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 bem. Ai, bem, 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 bem. Muito obrigado.